Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava um índiozinho do fundo do mar Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer jota Índio gosta de comer ru Índio gosta de comer jota Índio gosta de comer ru Índio come jota 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 Conhece o TH Cessada? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece o piranha O bagulho fica doido Uma pereca na minha cara Já tô ficando maluco Entre quatro paredes Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava um índiozinho do fundo do mar Se tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer jota Índio gosta de comer ru É a natureza da Dinamarca É a natureza da Dinamarca É o que eu falo pra tu É a natureza da Dinamarca É a natureza da Dinamarca Eu tirava um índio Uma pereca na minha cara Eu tirava um índio É a natureza da Dinamarca O que é isso?